Continuamos na rua a conhecer qual a opinião dos cesarenses quanto à possível solução encontrada para o posto da GNR de Cesar que passa então pela construção de raiz de um edifício para os militares da GNR. Comigo tenho Artur Fernandes, que é então um dos trabalhadores aqui na Vila de Cesar. Começo-me por perguntar, antes de mais, qual é a opinião que tenho quanto a esta possível possibilidade. Sim, acho que é bem preciso, não é? Acho que deve ser construído de raiz, para bem de todos, para eles, para nós, é a minha opinião. Acha que vai ser uma obra em que toda a gente vai beneficiar com ela? Claro que sim. Portanto, acha que também era uma obra já muito desejada, tendo em conta que o GNR está a trabalhar num edifício alugado há 30 anos e com fracas condições? É o mal deste país, não é? Gasta-se dinheiro às vezes em coisas necessárias, em outras que são necessárias, não se gasta. Portanto, vê com bons olhos esta possibilidade. Exatamente. Vai ser uma mais-valia para toda a gente? Sim. Muito obrigada. Ficamos então aqui com mais uma opinião relativamente à possibilidade da solução encontrada para o posto da GNR de Cesar.